Se o Adan for despenalizado, ele neste momento não está na convocatória, se for despenalizado, no máximo vai para o banco, quem vai jogar é o Franckis Red. Está claramente preparado, desde que o Adan levou o vermelho, que na minha cabeça o Franck ia jogar, porque tem evoluído muito, como nós falámos, mesmo antes do jogo, e porque é a seguir o Adan, penso que é o guarda-redes mais preparado para a baliza. Portanto, confiança total no Franckis. É um jogo difícil para os jogadores do Sporting, mas fomos nós que fizemos esta cama, foi nossa responsabilidade. Então vamos deitá-la nela, vamos deitá-la nela, e vamos, tudo o que pudemos retirar deste jogo, bom e mau, vai-nos servir no futuro. Portanto, não somos vítimas nenhumas, temos um jogo difícil, estamos nesta situação por culpa nossa, vamos em frente ao jogo e vamos jogar para ganhar. Tivemos 30 minutos na luz, muito bons. O resto do jogo, o Benfica teve mais posse de bola e um bocadinho por cima do jogo. E portanto, o que eu quero é pegar nesses 30 minutos e que sejam 90. Foi exatamente isto que eu disse aos jogadores. Tivemos 30 minutos na luz. Onde estáiner o que foi? Tivemos 20 minutos na luz. Tivemos 30 minutos na luz.